A impressão que eu tive dessa prova, galera, é tipo, achei que eles tentaram ser bem diretos com as perguntas, né? Algumas das questões acho que faltou um pouco de informação assim pra estar resolvendo elas. Mas, de modo geral, é uma prova bem direta, tá? Em relação à recorrência dos conteúdos que já haviam sido abordados nos outros provas da Unig, né? Tá dentro. Então, vamos lá. Começar aqui pela questão 25. Todos conseguem ver minha tela por tanto tempo, né? Isso aqui. Vamos lá. Recentemente, no mês de junho de 2021, viralizou a postagem na internet sobre as diferenças entre o vírus e os protozoários. Com isso, a população brasileira teve a curiosidade e ou a necessidade de compreender as diferenças entre eles. Baseado no conhecimento biológico, pode-se afirmar que os protozoários são. Pô, galera, isso aqui, ela foi dada, né? Então, só pra gente revisar um pouquinho sobre os protozoários e tudo mais, tá? Mas eles são seres o quê, pessoal? Eucariontes. Tá? Isso aí é discutível. Mas, enfim, vamos lá. Os protozoários, pessoal, eles fazem parte do reino protista. Tá? E aí, dentro do reino protista, a gente vai ter como os principais representantes dos protozoários e as algas. Tá? E aí, cabe lembrar, pessoal, o seguinte. Protozoário é sempre o quê? Eles são organismos unicelulares, porém, eles são eucariontes. Ou seja, o núcleo de um protozoário, ele é organizado. Tá? O núcleo de um protozoário é organizado. Então, é só. Vou botar pra vocês aqui. E lembrar, pessoal, que protozoários que são parasitas, eles geralmente possuem duas formas, né? Ou eles têm uma forma intracelular, né? Que a gente chama de amartigota. Ou uma forma que ele tem extracelular, que é a forma tripomastigota, dependendo de qual o protozoário a gente tá falando. Tá? Mas lembrem sempre disso. Protozoários que são infectantes, como o da Chagas, tá? Ele sempre vai ter uma forma intracelular e uma forma extracelular. Seja no hospedeiro definitivo, como também no intermediário. Então, é só, pessoal. Esses protozoários, tá? Eles também são constituídos de vaculos digestivos. Ele tem um macronúcleo e um micronúcleo. Ou seja, eles têm uma carioteca que organiza esse material genético celular. Por isso que eles são eucariontes. Diferente de uma bactéria, né, pessoal? A bactéria, ela é procarionte. Ela não tem um núcleo organizado. Então, além disso, eles também vão ter as organelas membranosas, né? Então, vai ter retipendoplasmático, liso rugoso, vai ter complexo de Golgi, tá? Vai ter lisossomo, vai ter mitocôndria, tá? Eles vão ter centriolos também que vão fabricar, às vezes, cílios, às vezes, flagelos, né? Dependendo do tipo do protozoário. Valeu, até, pessoal, que os protozoários, eles se dividem da forma com que eles se locomovem, tá? Então, a gente pode ter um protozoário que se movimenta por meio de pseudóculos, de cílios, de flagelos ou de esportes, tá? Então, essa primeira questãozinha aqui, só pra aquecer, tá? Eles são eucariontes, não procariontes. E aí, no caso dos protozoários em si, eles não são pluricelulares, eles são unicelulares. As celulares não é, né? No caso, as celulares é o quê? Vírus, né? Pluricelulares são aqueles que conseguem enxergar olho nu. No caso, as algas, existem alga pluri, existe alga uni, tá? Nesse caso aqui, o protozoário é unicelular. Tá? 26. Mãe pede ajuda, após filho com doença rara, perder todos os movimentos. Diego Bezerra levava uma vida normal, mas foi acometido com a doença de Lourenço, que atinge apenas um homem a cada 20 mil. O neurocirurgião especialista em neurotramatologia, João Luiz, de Cabral, explica que a adenoleucodistrofia, que é a ADL, popularmente conhecida como doença de Lourenço, altera o metabolismo acumulando ácidos graxos e destruindo as proteínas dos nervos mielina. Essa doença aqui, pessoal, o primeiro semestre que vocês forem pegar aí de médico, primeiro ou segundo, assim, mais ou menos, vocês vão lembrar disso. Vocês vão estar pegando a parte de metabolismo dentro da bioquímica. Então, vocês vão ver metabolismo de lipídio, metabolismo de carboidrato, metabolismo de ácidos nucleicos, né? Que é o material genético. Então, dentro disso, vocês vão estudar o metabolismo dos lipídios. E aí, o que vale lembrar, pessoal? Os lipídios... Vou colocar aqui, ó. Os lipídios, eles são formados por triglicerídeos, tá? Esses triglicerídeos, eles são formados por ácido graxo e glicerol, tá? Então, quando a gente vai metabolizar o lipídio, o que vai acontecer? A gente vai pegar esse triglicerídeo e vai quebrar ele em ácido graxo e glicerol, tá? O glicerol, ele é um álcool, como o nome já diz, né? Glicerol. E ele é até um moleque até que pequeno. Ela tem mais ou menos uns seis carbonos. Então, dá pra gente metabolizar no alvo. O problema é o ácido graxo. Por quê? O ácido graxo, ele tem uma cadeia muito extensa de carbonos. Dessa forma, pessoal, pra você conseguir metabolizar esse ácido graxo, você tem que fazer vários ciclos da beta-oxidação. Esses ciclos da beta-oxidação acabam liberando o quê? Muito peróxidos. Esses peróxidos têm que ser metabolizados aonde? Dentro dos peróxidos sombros. Então, peróxidos sombros é a organela no qual tem que acontecer essas reações que liberam peróxidos. Tá certo? Não se esqueçam disso. Então, a doença genética, ela é uma doença genética rara, tá, pessoal? Obviamente, né? Ela tem uma oleicotrofia. Ela tá relacionada ao cromossomo X, tá? E aí, nesse caso, ela afeta mais o sexo masculino mesmo. Beleza? Assim como a doença hemofílica, né? Por exemplo, né? Hemofilia A, tá? E aí, nesse primário deslorante, pessoal, é justamente assim a busca desse pai, né? Pra tentar ajudar, né? A questão do filho aí, tá? E aí, pessoal, vale lembrar, a nossa mielina, né? A bainha de mielina, ela é constituída de quê, né? Ela tá lá na axônio, né? E aí, ela pode ser formada tanto por células de Chuan, se for em sistema periférico, ou oligodendróstico, se for sistema nervoso central. Então, sistema nervoso periférico, o que forma a bainha de mielina? Célula de Chuan. Sistema nervoso central, quem forma a bainha de mielina? Oligodendróstico, tá? A bainha de mielina, pessoal, ela é formada por gordura. Outra curiosidade também muito interessante. Dentro da pediatria, o que vocês têm que fazer, né? A criança, ela tem que estar bem alimentada também quando ela pide os bons, né? Gorduras e olhos bons. Por quê? Porque tá relacionado ao desenvolvimento de mielina, ou seja, a impulsos nervosos, tá? Crianças que têm deficiência na nutrição, elas acabam por desenvolver vários problemas dentro da cognição e tal. Então, pode afetar bastante essa criança. Beleza? E aí, uma dessas funções também dessa mielina é o quê? Impulsos nervosos. Se você tem algum tipo de corrosão, ou algum tipo de reação imune em cima dessa bainha de mielina, você pode ter vários tipos de problemas. Tanto pra enviar sinais motores, tá? Que aí, no caso, quando a gente manda o sistema nervoso central pra periferia, a gente envia um sinal. Nesse momento aí, eu tô falando, tô gesticulando, tô enviando vários sinais motores. E também pra receber sinais sensitivos, né? Seja de audição, de toque, visão, enfim. E aí, enfim. Então, o que que acontece? Dentro dessa mutação gênica, tá, pessoal? Vai acontecer justamente na codificação da enzima ligase, né? A silco A. E o que que acontece? Esse hiperoxissoma, ele vai ter um defeito. E a pessoa não vai conseguir metabolizar direito. Não vai conseguir fazer direito o ciclo de lixo. Então, entenda. A doença tá relacionada ao cromossomo X, ou seja, se o homem tiver a doença, ele já manifesta. Tá? Porque o homem, ele é XY. Já a mulher, como ela é XX, ela pode ser portadora, ou ela pode não ter, ou ela tem. No caso, pra ela ter, ela vai ter que ter os dois X afetados. E isso faz com que a probabilidade de ser pequena dela ter. Entendeu? Agora, se o paciente tiver, ou importa, ou ele tá afetado, né, o homem. Tá? Ele não tem como ele ficar. Ou ele não tá, ou ele tá, tá? A mulher é diferente. E aí, como eu tava falando, né, pessoal? O ácido graxo, ele faz parte ali, né? Ele monta junto com o glicerol, com o macromato de glicerílio. E aí, ele tá presente tanto nas gorduras saturadas quanto insaturadas, né? Todos os tipos de óleos envolvidos com esse ácido graxo. Beleza? E aí, como eu tô falando pra vocês, ó, são cadeias grandes de carbono. E aí, por curiosidade, tá? A cada ciclo da beta-oxidação que a gente passa, se liberam dois carbonos. Ou seja, esse aqui a gente tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze. Três, 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 quinze, dez, seis, sete, dezoito. Dezenove, vinte. Tá, são vinte carbonos. Então, você pensa. A gente vai ter nove ciclos de beta-oxidação, né? Porque no último quebra, né? Dois quilômetros pra cá, né? Então, pensa. Quanto ciclo desse eu tenho que fazer? Se a pessoa não consegue fazer esse ciclo, né? Acaba se quebrando esse metabolismo e ela acaba acumulando ali demais esses ácidos. A pessoa começa a ter vários ataques hipilédicos. É horrível. Vai dando distrofias, né? Até como não me fala, né? Adeno-leuco-distrofia. Tá? Então, como eu tava falando, a cada ciclo da beta-oxidação que a gente faz, a gente vai estar liberando um acetil-CoA. Justamente, pessoal, por quê? Olha que interessante. Os lipídios... Já ouviu falar que os lipídios são uma reserva energética bem melhor, bem mais eficiente do que a glicose, os carboidratos? Por que isso? Os carboidratos são reservas rápidas. Tá? Os lipídios são reservas demoradas. Por quê? Com o lipídio... Você viu lá, ó... Um ácido graxo, ele faz 20 ciclos da beta-oxidação. Não, 9 ciclos, perdão. Cada ciclo desse libera um acetil-CoA. Esse acetil-CoA faz um ciclo de Krebs e vai dar aqueles 36 a 38 ATPs. Então, você pensa. Cada acetil desse faz 36 ATPs. Uma glicose só faz isso. Agora, um ácido daquele ali, ele faz 9 vezes da glicose. Então, você vê o quanto que o lipídio rende. Mas o lipídio acaba que ele demora mais. Até fazer aqueles ciclos e tudo mais, demora bem mais do que a própria glicose. Então, por ser uma molécula maior, demora mais tempo para se degradar. Quando vai estar presente essas beta-oxidações? Tanto na sua alimentação, quanto também quando você está em jejum, você começa a retirar lipídios do seu tecido para poder expor eles para o organismo para você conseguir obter energia. Então, quando você está em jejum, não tem mais glicose no sangue, não tem mais glicose no fígado por meio da gliconeogênese. E abrindo só um parênteses, no momento de jejum, primeiramente, quando se esgota a glicose do sangue, se vai procurar a glicose. Então, a insulina vai lá no fígado. E aí, no fígado, é onde se armazena esses carboidratos em forma de glicogênio, que seria o polissacarídeo dessa glicose. Esse glicogênio, ele com o auxílio de enzimas e com o auxílio da insulina, ele vai quebrar e vai dar glicose para o seu corpo, pode ser glicose para o seu corpo que se utiliza para fazer ATP. Pelo intermédio da insulina. A insulina vai ajudar a pegar essa glicose no sangue e colocar a vida na célula. E a gente chama isso de neoglicogênese. Quando se esgota essa reserva hepática, a gente começa a fazer proteóis e lipóris. Ou seja, a gente começa a usar proteínas e lipídios no nosso organismo. E aí, só outro ponto também. A beta-oxidação é formada por um ciclo de oxidação, um de hidratação, outro de oxidação e outro de decisão. Tá bom? E aí, tá aqui, pessoal. Lembrar dos peroxissomas. Os peroxissomas são vesículas ali onde vão acontecer essas peroxidades. Tá certo? E aí, esses acúmulos de peróxidos, o que vai acontecer? Esses acúmulos de peróxidos, eles vão fazer com que comece a desmilenizar o neurônio. Então, é só o neurônio que ele tem os dendritos, ele tem o corpo. Lembrar que os dendritos são onde a gente recebe sinais. O corpo nuclear. E aí, pensando em anatomia também, vale lembrar também que o corpo cinza, a parte cinza desses neurônios, tem essa coloração por causa do corpo. E a parte branca, né? Já viu lá aqueles desenhos de encéculo, de medula? Substância cinzenta são o quê? Corpos de neurônios. Substância branca é o quê? Bahia de melina, tá? Só pra vocês saberem. Então, na imagem, vocês conseguem ver que vai ficando cinzentada aqui essa melina. Então, é só. Aqui temos o axônio, né? E no final do axônio aqui a gente tem os terminais accionais. Nesse axônio vai estar recobrindo aqui ele, a bainha de melina. E como eu falei pra vocês, a bainha de melina pode ser formada por oligodendrosa ou célula de chuan. Célula de chuan é o sistema nervoso periférico, oligodendrosa é o sistema nervoso central. Além disso, a gente vai ter ali, pessoal, o seguinte. Além disso, a gente vai ter o seguinte. A desmerinização. E aí, entre as bainhas de melina também, a gente tem aqui os nódulos de Javier, tá? Não se esquecer disso. E aí, depende, né, da fase com que se manifesta essa doença, tá? Se for, por exemplo, no recém-nascido, no nato, a gente vai ter o quê? Vai ter... Pensa no sintoma, ó. Você vai corroer todo o sistema nervoso dele. Então, ele vai ter convulsão, ele vai ter perifia, tá? O bichinho vai ter toda uma fraqueza muscular, tá? Na infância pode estar causando também a perda da memória, a perda da audição. Então, tudo que está relacionado a enviar sinais, tanto motores, quanto receber sinais sensitivos. Então, audição, visão, olfato, tá? Tudo isso pode ser acometido, porque quem transmitir esses sinais, sabe o quê? Nerones, então, tudo que está relacionado a isso. Pode causar epilepsia, atrofias, né? É uma doença, assim, bem sofrida. Tá? Meu bichinho. Então, assim, lembrar, pessoal, final das contas, essa doença, ela é o quê? Está relacionada ao cromossomo X, tá? Outra dica, é assim como a hemofilia também, tá? Então, aqui é um tipo de questão, pessoal, que vestibulares de medicina querem que vocês já meio que estejam sabendo, tá? Então, a hemofilia A e, no caso aqui, a adenoleucodistrofia, está relacionada ao cromossomo o quê? X, tá bom? Os dois agem da mesma forma. A mulher, ela pode ser portadora, o homem não tem essa condição, ou ele tem a doença ou não tem. Tá certo? 27. Mulher do male dá à luz a nove bebês, olha só, de uma vez. Gestação de múltiplos são extremamente raras e aumentam risco das mães e dos bebês. Isso é verdade. Apesar de não termos detalhado formalmente esses nódulos, esses nonúdulos, né? É possível relembrar nas aulas de Embriologia, a partir do contexto de formação de gêmeos desenvolvido na Embriologia e anexo em Embrionários, podemos afirmar que detalhe, né? Possível lembrar das aulas de Embriologia, né? Que aulas, né? Que foram essas aí? Que a faculdade deu. Então, tipo assim, isso aqui é uma questão, pessoal. É bem... Bem questãozinha de livro, de apostila, não sei se você reparou, né? Questãozinha de livro, coisas bem direitas mesmo, que ele colocou. Tá? Então, assim, sobre gêmeos, vamos dar uma revisãozinha, né? Carregando... Carregando... Ai, ai... Tomar água no contexto? Show! Vamos lá, então, pessoal. Dentro aqui, o que que são gêmeos, tá? Gêmeos são irmãos que são nascidos dentro do mesmo parto, tá? Não necessariamente eles são iguais, né, pessoal? Então, ser gêmeo é nascer junto, tá? Gêmeos, pessoal, eles podem nascer tanto de forma natural, né? Ou invíticos, né? Ou seja, fertilização, tá? E aí, o que é interessante, dentro da fertilização, é onde pode acontecer uma probabilidade de acontecer de ter gêmeos, ou trigêmeos, ou químicos, ou céspedos, ou no caso da questão até nônuclos, né? Então, assim, quais são esses fatores que podem influenciar na questão de nascer ou não gêmeos, tá? Questões étnicas, pessoal. Por quê? Existem algumas etnias que têm uma tendência maior ali, gênica, de você ter uma poliovulação, ou seja, ovular dos dois lados. E dessa forma, você tem chance de ter, gêmeos, tá? Questão também, pessoal, dos hormônios folículos estimulantes estarem muito altos, né? Por quê? Como todos sabem, as mulheres ali, ao nascerem, elas já nascem com a quantidade de folículos de graaf. Esses folículos de graaf, eles permanecem de maneira, o quê? Congelada, como se fosse uma maneira cristalizada, né? Meio que hibernando mesmo, tá? E aí, quando se chega na puberdade, eles desinvernam. E aí, a gente começa, né? A liberar um folículo de cada vez no ciclo menstrual. Dependendo da etnia, dependendo da herança genética, tem mulheres que tendem, sim, a ter foliosovulações, ou seja, ovulo dos dois lados. Tá certo? Num âmbito normal, a mulher ovula de um lado, depois do outro, ou às vezes de um lado, depois do outro. Então, isso em cada mês, né? Um lado de cada mês. Tá? E aí, o que estimula hormonalmente isso acontecer são os níveis de FSH. Tá? Então, quando a gente tem um nível do hormônio folículo estimulante aumentado, a gente vai ter também, consequentemente, o desenvolvimento desses folículos de graaf, um hormônio ali, até formar um ovosso secundário. Tá? Tem também a questão, pessoal, da idade dessas mães, né? Tem, chegando mais pro final da vida, a gente começa a ter uma alteração nessa quantidade hormonal. Perfeito? Então, isso acaba também alterando a questão dos números. Outra questão também, pessoal, é o seguinte. Questões hereditárias. Tá? Então, se você já vem de uma família com constância de gêmeos, pode ser que tenha também. Por curiosidade, pessoal, um dia eu estava assistindo uma espécie de programa lá, que é interessante porque dois casais gêmeos, então, tipo, eram irmã e irmã e um irmão e irmã também, que eram gêmeos. Então, tipo, duas meninas, dois meninos, ambos gêmeos, aí se casaram, cada um com um, engraçado, né? E aí tiveram filhos também iguais, eu coloco. Por quê? Se forem gêmeos univiterinos, eles são quantos? Então, vamos lá. Dentro disso, pessoal, esses gêmeos, eles podem ter tanto uma questão genótica e uma questão fenótica. O genótico, ele está enraizado no gêmeo, então, desde quando a gente nasce, ele já está lá. O fenótico é o nosso gêmeo que ele vai interpretar de alguma maneira a interação do meio. Tá certo? E aí, pessoal, isso pode acabar afetando, por exemplo, na personalidade, ou as meditações. Então, gêmeos, eles têm personalidades diferentes, às vezes. Tá? Bem interessante isso também. Então, assim, pensando em frequência, em epidemiologia, em formação, a maior parte desses gêmeos, eles são desigóticos. Então, geralmente, são gravidezes múltiplas, ou seja, dois óculos, dois primatozoites. A maioria das vezes é isso. Então, quando é assim, pode ser que eles nasçam diferentes. Então, vai nascer um menino, ou menina, ou dois meninos, ou dois meninos. Eles vão ser diferentes, também fisicamente, também geneticamente. Então, gêmeos que são desigóticos, tá? Vai ter dois igotos, ou seja, dois primatozoites, dois óculos, vão fecundar, vão dividir ele em endométricos, tá? E vão nascer. Então, vai ter dois córion, dois ângulos, duas placentas. Pode ser do mesmo sexo, pode ser de sexo diferente. Tá? Agora, olha lá, cada um vai se desenvolver de uma forma diferente, separada aqui. Interessante, né? Às vezes, pode ter uma anastomosa das placentas também. E aí, pode nascer cianês também, tem esse detalhe, tá? Que engraçadinho. Agora, como são gêmeos monozigóticos? Gêmeos monozigóticos, pessoal, eles são uns igotos só, ou seja, uns igotos que, antes dele se implantar, ele se divide em dois, ele faz uma mitose, e eles não ficam juntos, ele faz uma mitose e se separa. E aí, no caso, eles são gêmeos idênticos mesmo, eles são pontos. ou seja, a gente vai ter, ainda assim, né, dois ânimos, dois córnos e tal, olha que interessante. Mesmo assim, tá? Porém, eles são iguais, tanto geneticamente, olha, interessante, né? E aí, obviamente, pessoal, esse fato é um pouco mais raro, tá? Vai ter dois ânimos, mas a gente pode também um córno só e uma placenta só. Então, pode ser dividido ou pode ser anastomosado. Tá? Então, pode ser ou não ter duas placentes. Beleza? Outro ponto também é o seguinte, né? Como eu falei pra vocês, às vezes pode nascer sem mês, tá? Em casos raros, eles podem ter tudo um só, um ânimo e um córno e uma placenta só. imagina. Troca tudo ali. As apresentações também que eles podem vir são diferentes. Beleza? Então, basicamente, isso que eu quero saber. E aí, pessoal, muitos dos estudos genéticos, eles são feitos por genes. Por quê? Como eles têm o mesmo código genético, então, por exemplo, eu posso ter algumas características que se manifestam em um e outro mudar. Entendeu? Às vezes, um tende a ter uma parte mais aguçada pra tal área e outra pra tal área. Então, isso é um diferente também do modo de pensar. É interessante isso aí. E aí, às vezes, a gente tem alguns modos meio que aberrações, né? No caso, a gente pode ter, às vezes, um maior que o outro, né? Tipo, um tem que suga a placenta do outro. Esse é um problema também. Tá? Então, às vezes, olha como vocês conseguirem ver aqui. o outro nasceu pequenininho, né? E o outro nasceu grandão. Porque esse recebe mais nutriente do que esse. Entendeu? Vou tadinho nesse aqui. Parece um mini-smígol. Não, isso acontece justamente por isso, pessoal. Às vezes, a placenta, ela tá mais voltada pra um lado e aí, esse consegue absorver mais. Entendeu? Compreendo pra vocês, ó. Eu posso ter um disco embrionário aqui que não faz a divisão e eles acabam se fundindo. Então, é perigoso, pessoal. Na verdade, não ter esse disco embrionário aqui separando eles. Porque eles acabam por algum momento o arquitetivo se juntando. Pode acontecer. E olha que interessante. uns órgãos todos misturados, né? Tem aquela separação, né, pessoal? Hoje em dia tá cada vez mais comum a separação, né, de si mesmo. Isso aqui é engraçado, né? Tá até com o cabelo pintado aí. E aí, pessoal, até interessante. Tem alguns países até tratado como Deus nascer com várias pernas, velhos braços. Às vezes, um dos irmãos não consegue ter uma formação completa, né, pessoal? E aí, às vezes, você fica com medo, medo de um, medo de outro. Ah, também pode acontecer que aconteça uma superfecundação, tá? Às vezes, a mulher pode ter uma polimobulação engravidar em dois pais diferentes, também pode ser. se acontecer possível. Eles serem gêmeos e serem assim, tá? Então, assim, não esquecer que, obviamente, pessoal, ter gêmeos, né, é um problema também com a mulher, que ela vai ter que passar meio que por dois partos, né, ali na mesma hora. Então, ela pode ter vários problemas com placenta prévia, pode vir polinomia, pode dar aborto, pode dar ruptura, pode dar pré-eclamps, reclamps, que é problema de pressão. Porque é muita carga dele. São duas vidas, né? Imagina nove, beleza? Então, assim, tem várias possibilidades de acontecer, a gente pode ter, tipo, vários tipos de formação, né? Então, tipo, tetra-gênios, né? Ser dois desigóticos, ser um trezigótico e um manuzigótico, pode ser. Vários direitos financeiros. Beleza? Então, vamos lá, galerinha. Questão 27 aqui, né? Os gênios biviteríneos são formados a partir de fertilização de dois ovossos secundários separadamente. Sim, pessoal. O monoviteríneo é um zigoto só, né? E biviteríneo, dois zigotos. E o que acontece? Quando a gente é biviteríneo, é dois ovossos secundários e dois pomatozoides. Tá? Certinho. Agora vamos ver os outros, né? Após a fecundação, o zigoto gerado, né? Passa por divisões celulares meióticas. Originando a glástula, continuando com o maciço de células, tá? Então, após a fecundação, os zigotos... Aqui no caso, né? A gente já tá falando da etapa do desenvolvimento. Não tá falando de nada de virar gêmeos ou não. Tá? Se ele tiver falando de gêmeos, é porque acontece. Antes desse zigoto virar uma glástula, uma glástula, enfim, depois de se desenvolvendo, ele vai fazer uma divisão separada. Então, tipo, vai ficar... Ele vai se dividir e o cabelo vai para um lado. Abidonando. Na C. Os gêmeos univiterinos são formados a partir de um único ovócio primário, é secundário, tá? Não é primário não. Por um espumatozoide. Secundário. A placenta humana é um anexo embrionário formado pelo contato íntimo entre o alantoide e o endometroterino. Na verdade, pessoal, o que acontece? A placenta, pessoal, ela vai ser o quê? O que está dentro do córion, tá? Então, tem o alantoide que ele faz parte, mas é o córion. Então, o córion é aquela membrana todinha ali e dentro dela a placenta vai estar dentro. Então, aqui se é sobre gêmeos, né, pessoal? A A que responde melhor, né? Vamos lá, 28. Nestlé. O documento diz que uma grande parte dos seus alimentos não é saudável. Apenas 37% dos produtos Nestlé alcançaram uma classificação suficiente na Austrália. A Nestlé disse que a maior parte do seu catálogo de alimentos e bebidas não é saudável, já que mais de 60% dos produtos da empresa não atenderiam aos padrões necessários. Algumas de nossas categorias de produtos nunca serão saudáveis, não importa o quanto renovamos. O jornal da empresa disse que está utilizando seus padrões internos de nutrição e que tem analisado o portfólio de produtos para garantir que eles possuem ajudem a atender a necessidade de nutricionais e apoiem a dieta e a qualidade de cada fase da vida das pessoas. A Nestlé disse ainda que reduziu açúcares e sódio nos alimentos devidos em 2014 e 2015 nos últimos 7 anos. Ok. No documento da empresa citado foram mencionados os carboidratos e sódio baseado no conhecimento da fisiologia humana que foi dizendo a Firmar Q. Vamos lá. Pessoal, aqui ele vai falar um pouquinho sobre os hormônios que estão relacionados ao carboidrato e ao sódio. Como vocês sabem, pessoal, o consumo de muito açúcar e muito sódio pode estar relacionado ao aumento da pressão. Então, assim, o hormônio peptídeo natriurético, olha o nome, natriurético. O urético, pessoal, é urinar. Ou seja, esse hormônio vai estimular a pessoa a urinar e aí dessa forma se você urina você reduz o seu volume e se você reduz o seu volume e sua pressão ela vai diminuir. Então, lembrem disso, pessoal. Se eu aumento o volume a pressão aumenta. Se eu diminuo o volume a pressão diminui. Então, por exemplo, se a pessoa está com pressão alta é comum se utilizar um diurético que vai fazer com que a pessoa diminue mais e dessa forma ela reduz o volume e reduz a pressão. Agora, por exemplo, se eu quero subir a pressão imagina uma pessoa que está tendo hemorragia ali e tal. Chega na emergência um paciente com hemorragia. Você vai ter que colocar bolsas para aumentar o volume dele. Então, você pode botar bolsa de ringue lactato, bolsa de soro fideológico ou transfusão mesmo de sangue dependendo do caso. Você coloca essas bolsas para recorrer o volume e subir a pressão dele porque se a pressão dele cair demais a pessoa morre. Então, o hormônio peptidinatológico está relacionado ao quê? Aumento da excreção de sódio pela urina então a pessoa vai excretar sódio pela urina e acabar diminuindo a pressão. E aí, não só pela questão do volume da urina como também da questão da excreção do sódio porque o sódio, pessoal ele está muito relacionado ao sistema de renina aldosterona. Então, só para a gente ficar sabendo como é que funciona esse sistema, né? Então, se tem um hormônio para diminuir a pressão também tem um hormônio para aumentar essa pressão. Tá? Então, olha só. Aqui, ó. Dentro do fígado, então vocês têm que estar sabendo que eles têm uma substância que é o anti... é o o glicocinogênio tá? Que é o anti-otessinogênio. Então, esse anti-otessinogênio tá? Ele vai estar dentro do fígado. Mesmo lugar do fígado, pessoal tem várias coisas, né? O fígado produz bígido o fígado armazena a glicose de forma de glicogênio, né? E lembra, pessoal o glicogênio quando a gente precisa de energia a insulina vai lá buscar e vai fazer a neoglicogênese, né? Vai estar querendo esse glicogênio e a glicose. Aqui, nesse caso se a pressão está baixa o que que acontece? A nossa suprarenal tá? Que é a glândula que fica em cima do rinho tá? Essa suprarenal ela vai identificar que está com esse problema de pressão. E o que que ela vai fazer? Ela vai ativar lá no fígado né? Ela vai liberar a renina então a suprarenal identifica que a pressão da pessoa está baixa ela libera a renina essa renina para lá no fígado lá no fígado ele vai transformar essa renina em angiotessinogênio tá? De angiotessinogênio para a angiotessina então ele transforma a angiotessinogênio no fígado com a ação da renina ele vira a angiotessina 1 essa angiotessina 1 ela vai para lá no pulmão pela circulação sanguínea e aí no pulmão a gente vai ter uma enzima chamada enzima convertora de angiotessina que a gente chama de ECA e aí pessoal só por curiosidade os medicamentos que atuam aqui em cima geralmente são em cima da ECA tá? A gente fala sobre isso então imagina aqui eu quero aumentar a repressão a pressão tá baixa então a renina ativa angiotessinogênio a formar angiotessina lá no fígado aí esse composto ele vai pro pulmão a enzima ECA a ECA a enzima conversora de angiotessina ela vai transformar angiotessina 1 em 2 a angiotessina 1 vai transformar em 2 o que vai acontecer? essa 2 ela pode fazer o seguinte ela vai aumentar a reabsorção de sódio e potássio e cloro lá nos tubos do néfilo né nos tubos coletores por quê? absorvendo mais sódio a gente absorve mais líquidos absorvendo mais líquidos a gente mantém o volume e a pressão aumenta o que mais vai acontecer? lá na na suprarenal a gente também vai liberar um hormônio chamado aldosterona tá? e esse aldosterona também está relacionado ao quê? absorção de sódio então aumenta a aldosterona e absorve mais sódio tá? outro ponto também vai ter essa angiotestina 2 ela faz vasoconstrição se ela faz vasoconstrição é que nem botar o dedo na frente da mangueira né não vai fazer o jato lá pra frente assim então a vasoconstrição não tem efeito parecido tá? outro ponto também vai secretar né lá na na nossa pituitária no lobo posterior da pituitária que a gente chama de neuroipófilo que vai secretar ADH que é o hormônio antidiurético o hormônio antidiurético é o nome antidiurese antiurinar ou seja esse ADH ele vai tá presente e reabsorvendo lá nas aquaporinas no duplo coletor tá? essa água tá? então assim lá no túbulo contorcido distal e no duplo coletor a gente no início do duplo coletor a gente vai ter redução de sódio agora só no duplo coletor é a aquaporina tá? essa aquaporina vai absorver a água a pessoa vai manter o volume também então a pressão da pessoa acaba subindo agora se a pessoa tem um problema de pressão alta ela pode ter um sistema desse aqui de renina de tessina muito aumentado e aí pra isso você tem que cortar isso aí pra isso você pode tomar um diurético pra pressurina mais você pode inibir por exemplo a ECA você pode por exemplo também ministrar aqui a questão da ADH enfim tem várias possibilidades tá certo? mas ali ó tá perfeito ó o hormônio hipotidiano atletico arterial produz no coração aumenta a expressão de sódio e diminui a pressão arterial perfeito tá? então lembrar quanto mais sódio mais volume maior pressão quanto menos sódio mais volume menor pressão a enzima pitialina atua na boca sobre o amido de sacarídeo resultando na maltose o monosacarídeo bom vamos lá cheio de erros aqui né primeiro pitialina tá? ela vai tatuando na boca? vai? ok porém ela vai quebrar também amido que a gente chama de amilase salivar quando quebra amido o amido pessoal ele é um polisacarídeo ele não de sacarídeo tá? então vai lembrar monosacarídeo né é um grupo só então a gente vai ter uma pentose uma exose são monosacarídeos né? agora se eu juntar dois desses a gente tem um de sacarídeo então por exemplo quais são os monosacarídeos? a gente tem a glicose né? a galactose certo? e aí o que acontece? quando a gente junta por exemplo o glicose com glicose a gente tem a maltose maltose é um de sacarídeo tá? aqui ele confunde a gente então amido é um polio lactose maltose antissacarídeo tá? não é mono mono é glicose tá? galactose aqui é dios beleza? o processo gliconeogênese serve para compensar o aumento de carboidratos em sua dieta transformando glicose em glicogênio ao contrário gliconeogênese você vai formar nova glicose ou seja vai pegar o glicogênio e vai transformar em glicose ao contrário os hormônios glicocorticoides atuam no controle dos níveis de íons sódio e potássio no sangue interferindo na retenção ou perda de água pelo organismo tá? os corticoides pessoal eles estão relacionados também a retenção de líquidos tá? então pacientes que tem que tomar corticoide por exemplo crônico né? por alguma doença autoimune por exemplo pode ser contra os corticoides eles são inibidores do sistema imune né? então tem muita questão da retenção sim tá? só a gente tá fazendo retenção aqui do diabo porém né? como eu falei pra vocês o glicocorticoide tá mais relacionado ao metabolismo de estresse metabolismo de altimune tá? também tá relacionado ao despertar então por exemplo quando você acorda assim corticoide vai lá embaixo lá em cima quer dizer beleza? então o melhor responde que a letra mesmo em relação a história da vacina a China desde o século 10 já praticava uma forma rudimentar de vacinação chamada variolação em que pessoas saudáveis eram expostas a tecidos das feridas causadas pelas doenças como você vê isso neste momento da pandemia covid-19 existem vários métodos principais vacinas de covid-19 tais como Sinovac né mais do Tantan que é o vírus inativado Oxford AstraZeneca mais do vírus Sputnik BioNTech Pfizer tá? Moderna beleza? então sendo assim sabendo a importância da vacinação contra a covid-19 no Brasil a vacina sinônimo de esperança no contexto da pandemia de covid-19 o Ministério da Saúde reafirma o seu compromisso com a vida atuando para vacinar todos os brasileiros para vencer o coronavírus a premissa só uma né Brasil Unido para a pátria vacinada então aceler a alternativa correta que contém o tipo de imunização relacionada à campanha de vacinação do coronavírus isso é bem fácil né pessoal então só para a gente revisar os tipos de imunidade que a gente pode ter né lembrando que a gente tem imunidade passiva e ativa e imunidade natural ou artificial tá então vamos lá tem aqui alguma dúvida pessoal como é que vocês estão aí deixa eu ver então pessoal como eu estava falando a imunidade pode ser dividida em ativa e passiva tá certo e o que acontece a imunidade ativa pessoal está relacionada ao que aos linfócitos então lembra pessoal quando você é exposto a algum organismo estranho tá esses linfócitos eles vão ser alertados por outras células que não dete a produzir anticorpos tá então vamos lembrar que existe linfócito B e linfócito T o linfócito B é aquele que de fato produz anticorpos né mais específicos e o linfócito T tem dois tipos o helper e o citotóxico que é o killer o helper ele vai ajudar o linfócito B a produzir anticorpos né que a gente chama de imunoglobulinas que são as IGs que são proteínas dinâmicas né pessoal proteínas dinâmicas já os linfócitos B killer eles vão diretamente lá matar o agente tá então olha só quando a gente tem ali o linfócito sendo ativado a produzir imunoglobulinas a gente vai ter uma forma ativa tá beleza seja por uma vacina seja por você se contaminar com o vírus tá então é uma forma ativa querendo ou não é produção de imunoglobulinas tá agora o que acontece existe a forma natural que isso acontecer seria você expor a essa infecção então pegar a doença é a forma natural que nem por exemplo catapora você pega a catapora uma vez e aí você se imuniza o problema desses outros vírus é porque eles têm uma auto mutação então você pode publicar e também a resposta que você pode ter por exemplo no caso do covid pegar covid não vai te imunizar por exemplo entendeu então tem a forma natural e a forma artificial tá certo dentro da forma natural como foi que você ia pegar a doença artificial seria as vacinas tá outro ponto também que a gente pode ter imunidade passiva e uma mais ativa tá certo no caso a passiva seria o que no caso da mãe né por exemplo então imunidade passiva você pode ter a mãe passando diretamente esses malagulinas por filho tá ou você pode ter por exemplo isso no caso é natural e no caso o soro seria o artificial não análogo à vacina então vamos lembrar os exemplos clássicos vacina é o que imunidade ativa artificial pegar a doença imunidade ativa passiva ou natural perdão imunidade passiva vai ser passar da mãe pro filho de forma natural e de forma artificial vai ser pelo soro né então por exemplo se você se pica por uma cobra por exemplo você tem que tomar um soro antiofílico que seria já os anticorpos prontos pra estar atacando ali contra os coagulantes da cobra tá então assim voltando aqui um pouquinho pensando na na questão das vacinas e tal das imunizações lembrar o seguinte a gente tem algumas vantagens e outras desvantagens tá então assim pensando nas vantagens né tem a questão da questão das doses tem a resposta tumoral que vai ser desenvolvida na questão da desvantagem a gente vê alguns efeitos né vai dar uma febre e tal né pode ter efeito adverso e aí no caso das vantagens obviamente no final disso tudo é o que pessoal você não tem o risco de pegar doença de novo de transmitir tá então assim você vai meio que acabando com a doença dessa forma tá você previne perfeito não trata ela previne a vacina beleza então não se esqueçam disso também tá o soro por exemplo ele trata o soro trata soro antiofítico soro anticrotáxico enfim é uma coisa é trata agora vacina não previne beleza e como eu estava falando a vacina imunização ativa tá soro imunização passiva e aí vamos só recordar um pouquinho aqui né dentro das principais vacinas que a gente tem a gente está falando das hepatites agora né hepatite tem vacina tá é e vamos lá então no caso aqui foi fácil né pessoal essa do covid tá a gente vai ter a gente vai ter aqui então ó uma imunidade passiva artificial imunidade ativa artificial imunidade ativa natural imunidade passiva natural imunidade ativa artificial show de bola trinta aqui a última de biologia a partir da exibição do RJ1 sobre o flagrante feito em praia da saquarema no arraial pintada pulada né pulando né para dar a luz especialistas explicando que o animal pula para usar o impacto da água para facilitar a saída do filhote enfim vamos lá de acordo com o relato sobre a arraia né citado na mídia pode-se afirmar que então pessoal a arraia então tá ela vai dar a luz ali pulando né para usar o impacto da água para facilitar a saída do filhote então é meio que fazer o parto ali né ele fica dando umas barrigadas na água para ver se expulsa o filhote pessoal nesse caso vamos dar uma realizada aqui ele está perguntando se isso é um biociclo um nicho ecológico uma biocinose né ou uma sucessão ecológica tá olha só pessoal vamos ver as diferenças tá o que que vem a ser um nicho biociclo vocês sabem né por exemplo o ciclo da água né a água evapora ela tem um pequeno ciclo um grande ciclo né ela pode evaporar da água chover e cair de volta na água né seja mar rio ou essa água ela pode ser absorvida pelas plantas evaporada vai ter um ciclo grande a gente também tem o ciclo do nitrogênio que acontece com as raízes das plantas leguminosas né por causa das bactérias que tem presente lá que elas fazem nitrificação a gente tem o ciclo do carbono né por meio dos gases carbônicos agora o nicho é o que o nicho é o que o que o animal faz tá o nicho é os hábitos dele tá então por exemplo o que ele come o que ele faz tá olha só que interessante o nicho é exatamente isso quais alimentos ele consome qual é a vegetação que ele mora qual é a temperatura qual é a umidade daquele local tá qual que é a nitificação adequada pra ele a forma com que ele vai conseguir ter a reprodução dos filhotes dele tá então vamos entender a diferença nicho ecológico basicamente é o que o que ele faz da vida dele os hábitos daquele animal já o habitat é onde ele vive tá bom então o nicho vai ser justamente o que ele faz entendeu como ele faz agora o habitat é onde ele vive tá quais são os que ele perguntou aqui é biocenose biocenose a biocenose pessoal é o seguinte lembrar que os animais eles tem toda uma cadeia então dentro de uma cadeia dessa aqui uma vai se misturando na outra vai formando um t-alimentar e só pra gente revisar essas cadeias tá vai lembrar que a gente tem os produtores que são as plantas né e aí a gente vai ter aqui os consumidores primários consumidor secundário consumidor terciário dependendo de que linha você tá seguindo e aí todos eles vão ser decompostos por meio dos decompositores também né pra lembrar disso aí tá e o que acontece quando esses animais já se juntam junto com o organismo biótico quanto o abiótico né eles vão se juntar em forma de comunidade ali ou seja várias espécies juntas ali tá é a gente vai ter um equilíbrio ecológico e aí obviamente se algum desses animais aumentar ou diminuir a gente pode ter um desequilíbrio disso então a biocenose é basicamente isso tá também não tem muito a ver e sucessão ecológica pessoal é por exemplo quando a gente tem uma queimada aqui no cerrado por exemplo tem bastante né então teve uma queimada tá essa queimada depois que aconteceu as sementes elas podem germinar os animais podem voltar e a gente vai ter uma sucessão ecológica tá só pra vocês lembrarem aqui ó então assim eu posso ter um ambiente por exemplo do cerrado que eu desenhei pra vocês tava lá o cerrado de boa aí o solo tinha ficado muito ácido por quê? o solo aqui do cerrado pessoal ele é rico em bauxita né a bauxita é o óxido de alumínio o óxido de alumínio quando ele aquece demais ele deixa o solo ácido com esse solo ácido né as pontas elas acabam perdendo algumas propriedades e tal e aí aproveitando também a questão de estar muito quente né muito seco acaba que o cerrado ele pega fogo pra conseguir fuligem e essa fuligem ela é básica ou seja ela neutraliza o solo e aí permite porque a gente tem uma sucessão ecológica tá então no meio dessa sucessão ecológica a gente tem etapas né tudo começa ali com rochas nuas que formam líquens e músculos esses músculos formando ervas agustos vai formando matagal vai formando árvore até conseguir ter fuliginho de volta tá então a gente chama isso em etapas tá a gente tem a excess a gente tem o cerrado e tem o clímax tá bom então aqui na questão pessoal obviamente isso é um hábito porque dá raia tá então isso tá relacionado ao que ao nicho ecológico dela tá é a forma com que ela tem que fazer pra conseguir ter esses filhos aí beleza galerinha sobre essas questões aqui de biologia da prova da FUNRIO da UNIG o que vocês acharam vocês estão com algum dúvida